Partiram da defesa para o ataque, a metida de bola, jogou para a área, jogou para o lado em que estava virado e pôs o homem na casa. Chutão para frente. Ele mandou a bola para frente. Jogou a bola lá para frente. Meteu um bico nela lá para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Luciano. Fabinho. Everton procurou alguém ali na frente. Jogou lá na área.